Sei que demorou, mas hoje vai rolar Esperei tanto tempo pra gente se amar Coloquei na caixinha um som pra tocar E na geladeira umas pra gelar e vai ser bom Eu vou sentar gostoso Oh baby, chegou teu momento Me ensina no movimento Me use em mim pra te pom-pom Eu vou sentar gostoso Oh baby, tu tem o talento Me instiga no movimento Me use em mim pra te pom-pom Eu vou sentar Então vem, veneném Vem me chamar de amor Enquanto você pede, eu vou sentar não mais Eu sei que tá bom só de olhar pra trás A seta da malvada, a pinha enrolada O cheiro gostoso que te satisfaz Eu sei que demorou, mas hoje vai rolar Esperei tanto tempo pra gente se amar Coloquei na caixinha um som pra tocar E na geladeira umas pra gelar e vai ser bom Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Oh baby, chegou teu momento Me instiga no movimento Eu sei que eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Eu sei que eu vou sentar, 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 eu vou sent Juntou!